A Caldeirada de Bacalhau Olá, meu nome é Necas de Vabás de Canal. Hoje vamos preparar aqui uma caldeirada. Hoje tenho aí um vídeo antigo de caldeirada, mas vamos substituir porque na altura era feito sem comentários e agora podemos comentar um pouco. Portanto, isto é uma caldeirada de bacalhau. Vamos começar por pôr a cebola às rodelas fininhas, que é para cozerem rapidamente. Isto vai ser feito assim, às camadas. E vamos também usar tomate, também fatiado. Assim, algum tomate. E também um bocadinho de pimento. E se forem cozinhar a gax numa grande panela, isto não se pode mexer. Podem pôr amésimas no fundo, a forrar no fundo, de forma que o calor nunca permite agarrar porque tens a tumor. Vamos pôr aqui um bocadinho de alho picado também. Pinsal. Vamos pôr um bocadinho de coral. Aqui. Assim. E um bocadinho de salsa. Neste caso é seca. Ok. E agora vamos pôr bacalhau. Este bacalhau é bacalhau das partes menos nobres. Isto foi muito bacalhau que ficou no Natal. Não foi apanhado. E agora vamos fazer aqui uma caldeirada à madeira. Assim já o bacalhau. Um aqui. E outro aqui. Agora vamos pôr batatas. e vamos regressar as cebolas. Assim. Ok. E ao tomate. Ao pimento. Então vamos temperar. Mais sal. Água. Mais coral. Mais uma colher de café. E salsa. Assim. Bom. Atatas. Assim. E aí. E agora. Mais bacalhau. Para terminá-los. E aí. E aí. Espírito. Agora vamos pôr um pouco de sal por cima, vamos pôr mais azeite. E um copo de vinho branco. E agora vamos deixar isto cozer em louco branco. Isto tem muita quantidade, temos que esperar que o calor chegue cá acima. E agora vamos deixar estar assim os 10 minutinhos e já cá voltamos. Isto aqui lá em baixo já está a ferver, aqui em cima não, porque isto é bastante alto. Portanto, vamos dar uma mexidela a abanar, para ver se não agarra. Isto tem pausa. Ok. Agora vamos aqui provar a nossa calveirada. As batatas não estão cozidas. Vamos ver o tempero. Está muito saboroso. Vamos deixar cozer. Põe a moça. Vamos lá mais um minuto, porque está quase. Só para botar para botar quase ki-zi-ti-ti. Hum, na primeira vez, não. Tá quase. Tchau.